Agora sim, o oitavo episódio da terceira temporada de Kimetsu saiu, eu já assisti, então vamos ver como é que foi. Esse episódio foi totalmente focado no passado do Hashira da Nevoa, o Tokito. Logo no início, a gente pode ver um pouco sobre a relação do Tokito com o seu pai, que por si só era um lenhador, que fazia de tudo pra ajudar sua família. E é então que logo após essa cena, nos é apresentado a mãe do Tokito, que estava muito doente, passando por uma pneumonia intensa. O Tokito ficava noites e noites virado ao seu lado. Como seu pai queria ajudar de qualquer forma a mãe deles, ele foi até uma montanha procurar ervas medicinais. Porém, quando ele chegou lá, estava acontecendo uma tempestade enorme. E quando ele foi tentar pegar essas ervas, ele acabou caindo do penhasco. E é óbvio que ele não resistiu, pois ele estava muito alto. Nesse momento, Muishiro perdeu as duas pessoas que mais eram importantes em sua vida, a sua mãe e o seu pai. Porém, ainda restou seu irmão gêmeo, Yuishiro. E ele era totalmente arrogante e muito frio. Ele chega até mesmo um dia a conversar com o Tokito e falar que o Mu de Muishiro significa insignificante. Certo dia, a esposa do Kagai Buyashiki, sim, o líder dos casadores de demônios, foi até os dois pra convidar eles pra entrar no esquadrão de caçadores. Porém, o irmão do Tokito não compactuava com essa ideia. Ele não queria entrar de qualquer forma nos caçadores de demônios. Até que certo dia, eles acabam discutindo. E nessa mesma noite, o Oni invade a casa deles. Esse Oni simplesmente parte pra cima do Tokito e o seu irmão voa na sua frente pra tentar proteger ele. E a cena mais aterrorizante da temporada aconteceu. Porque o braço do irmão do Tokito foi simplesmente arrancado. Sério, essa cena é muito pesada. Se preparem. Eu me arrepiei muito, foi uma cena muito forte. Depois que o seu irmão foi atacado e perdeu o seu braço, ele simplesmente ficou impossibilitado até mesmo de andar. Por outro lado, o Tokito correu atrás do Oni com um martelo e também um machado. Ele cortou o Oni em pedacinhos. Prendeu ele com algumas estacas de madeira. Então, o sol raiou e o Oni sumiu. Quando o Tokito voltou, correndo pra sua casa, ele se deparou com o irmão dele, rezando. Pedindo a Buda que ele protegesse o seu irmãozinho mais novo. Bom, depois desse passado medonho do Tokito, a gente volta pra luta contra o Gyoko. Onde ele simplesmente explode a casa com tentáculos gigantes. Mas é aí que o ponto alto do episódio acontece. Porque o Tokito desperta sua marca do caçador, que é algo lindo. Uma marca em formato de nuvem que sai ao lado de suas duas bochechas. E juntamente com a marca, a gente realmente pode ver a velocidade que o Tokito atinge com a respiração da névoa. No mangá, a gente não consegue ver muito bem. Mas no anime, por outro lado, a gente percebe que o Tokito atinge velocidades extremas. Conseguindo até mesmo acertar o Gyoko em seu pescoço, mesmo com ele se teletransportando. Bom, e lembra que eu falei que o Gyoko explodiu a casa com seus tentáculos? É, o Haganezuki que tava lá dentro simplesmente foi jogado pra longe. E a primeira coisa que ele fez quando ele caiu no chão foi pegar novamente a Pedra de Amolá e continuar afiando a espada. Porque é essa espada a grande carta na manga do Tokito. Que simplesmente empunhou ela no meio da luta. Uma espada azul, brilhante, extremamente linda. Pelo jeito o Gyoko tá em maus bocados. A luta continua e assim. Provavelmente no próximo episódio veremos a forma perfeita do Gyoko. E infelizmente não teve nada de Mitsuri nesse episódio. Nem mesmo o Tanjiro. Ninguém apareceu, só foi Tokito e Gyoko. Bom, de qualquer forma, esse foi o review. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do episódio. Lembrando que todo domingo vai ter review de Kimetsu aqui após as 18. Até o final da temporada. Coloca aqui nos comentários a opinião de vocês que eu tô muito ansioso pra saber. E diz aí, qual é a sua respiração favorita em Kimetsu? E aí, qual é a sua respiração favorita em Kimetsu?